Olá pessoal, bom, então, estamos de volta agora com Horizon 2, for ver não o West. Pois é, pessoal, vai ser mesmo assim, agora isto vai ser uma edição completamente diferente, vai ter uma ediçãozinha, mas eu vou fazer uma espécie de narração, coisa que já não estejam habituados. Claro, eu vou convir que vocês façam um pouco para isso, por favor, vai ser isto o stream todo, estamos a avisar. Bom. Spent in the pursuit of knowledge, one question consumed me. How did our world come to be? The old ones perished a thousand years ago, triggering the extinction of all life. She showed me how it was reborn. A little outcast girl. Yeah, boy! I learned that life was only saved through a technological miracle. Zero Dawn. A terraforming system composed of nine subordinate functions. Each playing its part to reshape earth from a barren rock to a lush landscape. Tended and protected by the machines. And with her, I learned the deepest secret of them all, the secret of her birth. that she is a clone of Elizabeth Subic, Zero Dawn's creator, born to prevent a new extinction. Driven by Hades, a malevolent AI, given sentience by a mysterious signal of unknown origin, and with a little help from me. She prevailed in a great battle at the city of Meridian, becoming a champion for all humankind, but as useful as she has been now, I must leave her behind, for as she strives to put right what Hades sundered, I have made a new discovery. One that heralds both destruction and opportunity. Alright, iきand'imam the copy of j,... Would they take old ônus lendus... . All that you're Awakening. But the sound is too good. They're Hinterbring, I remember everything. Not really anything, otherwise that I can't get from here. Let's now do the audio mono now, nothing more. In fact I am tego nichting lenghters. We're going to miss the telelines. I have to beiliyed by the day of públic paradigms. Do that for the time of long, there's aяcre. And with Schwar włosky. uma andada preferida até agora, se no momento alinhado à esquerda pode ser, como é normal portanto, já estou bem habituado, portanto, possibilidade isto aqui, deve ser para coisas mais eixas, mas acho que não vou precisar nada disto, isto praticamente é tudo, bom, vamos lá então começar, a norinha, e para uma primeira vez, opá, temos um difícil, depois temos aqui a difícil normal, mas não, vamos para o normal, como a primeira vez tem de ser, já aprendi da maneira difícil, que nunca se deve jogar em difícil na primeira vez, se não dá problemas, mas bom, vamos com a exploração que é melhor, é melhor, as autogravações ocorrem frequentemente e sempre cumpris uma fase de missão, também podes guardar o jogo manualmente, tínhamos a campamentos, ok, sente-se tudo logo, é moço, é raposa, é o trojão, bom, bom, volumes, daqui temos aqui nooso, muitos, isto é moço, opa, estes bons aqui no comando, até as asas dele, consigo sentir, uuuuh, autopeace, e tira mais uma coisa nesteSE, maravilha, tudo mais é uma coisa neste Gottes Anne, se maravilha. Eu estou correndo de tempo, Elisabeth. O terra está morrendo. As pessoas estão sofrendo. Certo, eles vão morrer. Tudo por causa de um sistema terraformado que está spirando de control. E só eu posso arrumar isso. Só eu tenho seu código genético. Não será muito tempo antes de chegarmos no retorno. E depois... Extinction. Eu estou procurando por meses para o que eu preciso. Um backup de Gaia. A A.I.U. design para controlar o sistema. Mas cada vez que eu acho que eu tenho um código, isso não é nada. E cada noite, eu tenho o mesmo sonho. Eu estou caminhando por um céu brilhante. Wow. Tras uma árvore de flores. E quando eu comecei no centro, eu vejo você, Elisabeth. Esperando por mim. Mesmo que você está morta por mil anos. Você é o melhor pessoa que eu tive com uma mãe. E por um momento, eu me sinto toda. Não. Não. Mas nunca vai durar. Não. Não. Agarrem na perna direita E fazes vibração na perna direita Nem mais E fazes vibração na perna direita Você sempre vai aparecer um personagem Vocês vão estar sempre a fazer barulho Mas quem é que controla isto? Você sabe que eu odeio ser chamada dessa coisa Bem, considera-se uma punição por nos correr A mesma noite em que batemos a Hades Eu cresci de uma perna direita Lembra-se? Não sou muito para partidas Sim Essa foi na sua honra Só que... Então... O que estamos fazendo? Deve ser urgente desde que você saiu tão rápido Deve ser urgente? Deve ser urgente em ruínas? Ou talvez isso tenha algo a ver com a perna direita Deve ser... Deve ser... Mas... Deve ser... Deve ser... Oh, não Deve ser urgente Deve ser urgente Deve ser urgente Tudo bem Depois de tudo que você fez para ajudar a Lenora E a minha família Deve ser urgente para ajudá-lo Não importa o que Mas você está ficando comigo agora Deve ser urgente Deve ser urgente Deve ser urgente Deve ser capaz de ver o que eu vejo O que é? Gostei! Nunca pensava que eu ia conseguir você. Vou te dar mais um pouco depois, e vou te mostrar como se torne o seu dados. Dados? Informação... sobre o dispositivo. Temos muito para lidar. Eu tenho que explicar tudo enquanto vamos. Ok. Você se vê assim todo o tempo? Desde que eu era uma pequena. Vamos. Vamos? Ok. Tenho algumas peças aqui. Nós devemos encontrar algumas plantas medicinales. Estão a hora da sua primeira aula com o Focus. Parece bom. Vamos começar. Aqui vamos de novo! Pouco barulho. Eu é que tenho que falar. Vamos lá então começar. Estas plantas não parecem como as que estão na terra sagrada. Aposto que isto... Já. Tal e qual. Tal e qual. Tal e qual. Bitter? Sim, bem. Pelo menos eles te fazem sentir melhor. Ok. Nós devemos continuar. Quem é tudo isso? Sim. Boa ideia. É. O que é? É. O que é? 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 O que é o primeiro? O que é? Também isto é dia 1. Portanto... Ainda estou a contar com um patch. Será que isto... Não, isto não dá para apanhar nada. Pensava que seja. É complicado. O que é? Sim. Isto é dia 1. Isto ainda vai precisar de um patch ou outro. Que aquela animação vai ficar ali preta. Mas pronto. Mais disto. Também estou aqui com uma ideia. Se eu calcar isto, após começo a perder vida. Claro que tinhas perdido algum equipamento. Que é para agora no novo jogo andarmos a fazer um grinding, não é? Gamelogic. Olha, os calcanhos, eles estão muito a apanhar as carcaças Parece que eles deixaram uma carcaça atrás Não, mas esta água aqui está... Está qualquer coisa Olha, até parece que passa ali uma espuma No primeiro nota-se que por si a água tinha uma cor... Como é que eu ia dizer? Especificamente... Notava-se que a água era meio... Feita a computadora e assim... Tinha que... Por sim dizer aquela corzita meio azul... Estava a dar aquela ideia... Agora é isto? Olha, olha... Assim à distância... Água... Fluir... Naturalmente... Olha... Onde está na máquina? Deve ter uma olhada mais perto... Alguém andou aqui Alguém não tinha que ser isto, não é? Não é difícil Ok... Agora prudir algumas arras Good Vamos andar a fazer é muito disto. Muita coisa, tem que ser. Melhor, sobes isso? Claro que sobes. Se calhar é até por si aqui, olha assim, esta pose até podia dar uma fotografia, não é? Mas pronto, não vamos fazer isso porque não vamos perder tempo. Depois de tirar uma foto e partir com vocês na outra rede. Já vamos esquecer isto. Get these adaptativos. E em que parte do mapa é que isto é? Sinceramente isto parece ser... A mensagem que encontrei. E não estamos no Velho Oeste. Ou no Oeste Proibido. Eu é que quero ir para o Velho Oeste. Então, ahm... O que aconteceu depois que eu saí a Meridian? Bem, havia um risco quando as pessoas percebem que você estava morto. E alguns de nós pensamos que você teria saído se fosse algo importante. Você está certo sobre isso. Não vai ficar doente, ficar em cima. Não, claro que não ficas. Já, está ficando a raposita. Está matando animais também. Então as pessoas também vão ficar doente. E morrem. Não vamos deixar isso acontecer. Oh, olha, tu eras a quê? Tens cara quem era um Renault e tu és um Toyota. Olha para isto. E em que parte de... Da América é que isto é? Olha, este aqui... Era um Twingo? Foda-se, mas os Twingos não são cortos? Ou pequenitos? Ah, até que são. Oh, oh! Isto é uma máquina nova? Nunca vi onde vai antes. Eu também. Muitas máquinas estão em alerta. Como queres-te? O foco pode nos ajudar. Podemos 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 ver como as partes que estão flutuando. Estas são os dois pontos. Entendi. Podemos nos ajudar. Pode? Panca! Está bem. Podemos nos ajudar. Um ponto fraco. Posso fazer assim, se calhar. Vamos ver como é que... Primeiro tiro do jogo, começa bem. Espetáculo. Olha, espetáculo. Isto está mesmo em ir bem. Toma lá. Uma festa no olho. Oh, mandas assim tantas? Está fixa, ok. Vamos então fazer... Oh, quer venha em outro? Siga. Espera aí. Temos aqui uma... Uhum. É, bichinho, 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 bichinho. Aparece. Falou que apareça a lua. Aparece. Ah, aparece. Ok. Ok, vamos. Obrigado. Ela lê dados na máquina. Como um pesquisador estudando o seu peito? Uhum. Uhum. Outra carreira. Precisa tirar da caixa. Você não tem que ir para o que eu saio. O que todos outros fizeram? Uhum. Para que lado? Eu gosto muito sempre de saber para que lado aqui é... Às vezes acaba e ir para o caminho certo, outras vezes o caminho errado. Eu encontrei a minha primeira, quando eu fui para a lua. Peguei as outras de um antigo caixa, não há muito tempo. É bom ter extras. É por aqui. Até dá o tutorial de como se agachar. Coisa que já se sabia no primeiro. Eu sei, mas só vou carregar que é para ver se... Ah, eu acho que é para ver se tiras a dica, não é? Eu sei que eles fizeram um antigo caixa, mas... Eu sei que eles fizeram um antigo caixa, mas... Eu sei que eles fizeram um antigo caixa. Ok. Eu acho que eles não estavam em grandes termos com Elizabeth. Bem... Vamos encontrar um caminho. Por favor, espere para o IDENTISCAN. O que estás a fazer, tu? Credentials não são reconhecidas. Eu acho que não me gosta também. Nem sequer estás no sistema, filho. Mas pronto. E como é que é? Olha, vens ou vais ficar aí? Há aqui alguma conversa? Não? Ok. Siga à minha frente. Opa! À minha frente. Opa! 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 Ok. Isto vai comandar... O gencho do Ghost of Tsushima. Na ilha I que há uma coisa ou outra que nos obriga a puxar as coisas assim. Que pressiona-se no R2... Hum... Devidamente ao DualSense, não é? Que é programado para ser assim, mas pronto. Sim, vou precisar muito disto. Não sei... Não sei... O campo todo... Não sei... Não sei... De nada... Eu deve ter vindo aqui para Delphar. O pão... Acid... Isso explica o ovo... E parece que algo grande entrou em cima. Eu coloquei até o campo. Não coloquei até o campo... E no coloque. Eu acho que é um olhar para o rebelde no rosto... Pukki Parece que ele ficou ali um bocadinho preso Aloy, aqui Acho que eu encontraste Querido, eu acho O meu foco pegou algumas coisas para ver Oh, sabe bem As minhas mãozinhas sabem fazer isso com o R3 Portanto, o que temos aqui? Tanto tempo para fazer uma rueda Ah Mais forte que a corda Hummm Que maravilha que isto é O R3 Hummm Toma lá então O que é que vais encontrar aí? Parte da máquina Poderia ajudar a fixar as ruedas Ok, acho que tenho o que preciso Para reparar a ferramenta Ou, talvez, fazer algo melhor Você pode usar esta mesa de trabalho O que é que vamos fazer aqui? Agora vamos ter aqui bancadas Para melhorar a ferramenta O que é? Puxador E temos aqui mais três O que é que vamos fazer aqui? Não interessa, vambora Concluído Puxador Puxador Ok Ah Uh Puxador Agora para testá-lo no debris Ah Hummm Mas como é que é? Desculpem Uma ferramenta que permite O cenário com um padrão Ok Hummm Não é assim? L2 e Triangle Ok Para disparar o puxador Aqui Ah, enganei-me Puxa-me na porta Ah Isso funcionou melhor do que eu pensava Legal Ah Não parece que não tenha um jeito fácil de sair daqui Eu deveria escalar a área Temos que encontrar um jeito de continuar O que está indo? Eu ainda vou passar o jogo todo a fazer isso com o R3 Ah O que é isso? Boa noite Boa noite Eu sou Oswald Dahlgaard E é meu prazer te apresentar a... Far Zenith Olhe o que você acha que você conhece sobre nós A nossa verdade é simples Nós temos que chegar para as estrelas Mesmo se você tem que cruzar os 8.6 milhares de espaço para chegar lá Por favor, procede para o Auditorio Onde nós vamos revelar nossos planos Umho Olhe para o barro Assim E o que é que anda para aqui, sinceramente? Aqui não tem nada Ok, não tem nada Eu deveria ativar o meu foco, escanear a área. O que é que eu estou a fazer? Mesmo à manhã, o que é que achas que eu estou a fazer? Só que sinceramente eu não estou... Não deu, desculpe. Eu não posso chegar lá. Ah, xixis. Xixis. É xixis. Tem a sensação de mandar vum e... Sente-se a cu. Isto é uma maravilha este comando. Oi, oi, aqui? Xixi. Xixi. Já fiz. Hummm, muito bom. Não estava nada a contar com aquela. Se isto fosse um Uncharted, eu não acreditava que fazia muito isto. E que eu tenho que... Ah, espera aí. Se calhar não preciso disto. Se calhar... Para descer... Para fazer a escada descer para mim é uma coisa. Agora, se vou para o colega... É só dar um chute. Para o colega... Não, não. Iis. Não. Eis. Eis. Exploradores, pioneiros, trailblazers. E agora, Far Zenith está tomando o próximo passo para o futuro. É por isso que estamos orgulhosos de ter resumido o Odyssey. Quando a nossa governança se abandona na órbita, Far Zenith será realizado em menos de uma década. Mas isso é apenas o começo. Quando o avião está completo, nós vamos enviar o Odyssey e a sua equipe onde nunca foi antes. A Serious System. There, nós vamos criar a primeira colônia da humanidade. O Odyssey pode levar 300 anos para chegar a ela, mas quando nós olhamos no céu no céu, nós vamos saber que eles estão no caminho. E, nos palavras do nosso fundador, o antigo Peter Chimbumbe. A verdadeira formação de imortidade. Data corrompida. Playback stopped. Os antigos poderiam voar por o céu? Entre as estrelas? Bem, sim. Sertão. O Odyssey, O Odyssey, nunca conseguiu para a outra estrelas. Uma saída. Um, um, algo aconteceu. Um, 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 um... arrependimento. O que é isso? Você deseja reactivar? Sim, reactivar. Vamos ver o que mais tem que dizer. Todos conhecemos as projeções. Inestabilidade econômica, novos biocontagios, Rampantes AIs. Quanto tempo antes de uma outra catástrofe cria um risco inacreditável para a elite mundial? Nós aqui no Far Zenith acreditamos escapar do inévitável. E então nós chegamos para as estrelas. Agora você já viu o que estamos construindo aqui. Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia. Um centro de dados de arte para facilitar os avanços rápidos tecnológicos. E você já viu como estamos gestionando a percepção pública. Então investe. E nos acompanhe. Claim sua vida na Odisseia. Preserve sua forma de vida além das preocupações da Terra. E aí? Bem, eles falaram sobre o mundo acabando. Eles só não sabiam como... ainda. Então tudo o que eles disseram lá atrás sobre o próximo passo para a humanidade... é tudo uma mentira. Essas pessoas só se preocupavam sobre salvar suas próprias vidas. Sim. Bem... não funcionou para eles no final. O pessoal do Oswald mencionou um centro de dados. geralmente. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu não posso descansar. Eu acho que devemos procurar um caminho. Vá! Vá! O meu foco pode ser capaz de ajudar aqui. Deve ser capaz de tirar aquela coisa fora da ponte. O que é? Sei como obrigas a analisar só para depois ter que puxar. Isso é o que eu estou a pensar já para começar. Aqui. Cuidado. Eu não quero que essas coisas se fechassem as ruas do fundo. Você pega a esquerda. Eu vou fazer com a esquerda. Ok. Eu conheço a técnica de um velho mestre. Que ele era um perito mestre. Vamos marcar o terreno dele. Ele anda ali às voltas. Ok. Mas pronto. Vamos ver se conseguimos. Não sei. Eu estou aqui a pensar numa coisa. Se calhar vou testar, não sei. Se calhar até lhe mando uma pedra. Deixa-me andar à beira para aqui. Oi? Está ali o sinalzinho. Agora é diferente. O sinal já não fica em cima dos bonecos. Fica mesmo ali no centro. Ok. E aqui ele também está ali a vigiar. Manda ver a pedrinha. O que eu ia pensar? Será que isso funciona? Oh pá, num dia, oh pá, estava a aparecer ali, claro que falhou. Lucas, anda tu a fazer isto, e o soco o que pá, está lá para a conferir-me. Olha-me isto, quer dizer-me, a sua faz tudo bem, palminhas e tudo bem, empacabas maior e tudo. Agora se falhas uma vez, caralho, às vezes não prestas, és um fraco, não sei o que. Ah não, para aqui, para ao cima de só mais um bocado, porque tinha aparecido ali a barra a dizer, fazer o ataque sensível. Deixa eu ver agora, deixa eu ver, olha, olha, olha. Veram? Funcionou. Já está a varro, pronto é isso. Fala, mas pronto. Um pouco de suporte. Quer dizer, ele pode subir e ela não. A Gorilla também, vocês podem ter melhor isto. Estou a brincar. Mas sim, não é, ele pode subir aquele canto e ela não, porquê? Porquê é que ela não se pode agarrar às coisas como o Nathan? Drake. Temos aqui dois. Vamos fazer isso ansiosamente então. Acho que é possível. Pera aí. Ele queria ir por trás dele ou então... Não, puxa-me mal. Pera aí. Puxa-me, 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 puxa-me. Ele sabe que está ali qualquer coisa. Hum, anda cá. Anda cá que o teu amigo não tem nada a ver com isto. Anda cá. Não, mas ainda vai estar a... Ah, vai estar a analisar. Anda cá, não me obrigas a cometer o mesmo erro ao bocado. Já, assim que ele virar a costas, podes proteger-me, não é? Anda lá, pá. Vais virar a costas? Ah... Pô, já estávamos a demorar, não é? Opa, aí não deu. Opa, a esparta é isto. A manos leva as olhas. Já foi. Um golpe crítico. Dê-me no olho. Ah, não é para ti, não. Ah, o que é que ele mandou? Ele mandou-me uma pedra ao gajo. Ah, estás a chamar o pessoal? Então, peraí. Pita-lhe. É isso. Oh, o que é que estás a fazer ao meu mano? Eu vou soltar o meu mano. Caraca, eu sei que agora posso fazer ataques. Epa, este gajo, mano. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Oh, sim. Esburacador. Chavam-se esburacadores. Que raio de nome que tinham que dar ao gajo. Também... Os nomes que usam às máquinas aqui no Horizon. Os crocudilos são os trincadores. Por exemplo, pelo menos é um dos exemplos que eu acho mesmo hilariante. Como é que vamos dar um nome alternativo aqui aos crocudeus metálicos? Trincadores. O que é que eles fazem? Trincam as pessoas, não é? Ah. Então fica trincador, fica. E estes, o que é que fazem? Fazem buracos. Vamos chamar de que? Esburacador? Olha. Bota. Vai ser esburacador. Outro do mundo. Mais aqui desta. A Bia, sim sim. Com licença por depois. Acho que esta Osarom não teve chance de usar. Cuidado. Foras boas em frente. Então vamos fosse para não-lhe. Olha. Tipo, fazemos assim. Assim. Estou consegui me arrebentar e ao mesmo tempo consegui provisões. Enquanto estamos aqui, talvez possamos fazer algumas caixas de nossas próprias. Talvez venha em handy contra as máquinas. É uma boa ideia. Mas há uma coisa e não, acho que não tem aqui mais nada assim. Opa, vou fazer esta análise agora com o mapa. Nós vamos lembrar o Audrake do Death Stranding. Também faz um bocadinho essa sensação para casa. Ao analisar o terreno e o que é que tem de carga à volta. Oi? Vamos fazer aqui mais um, ou dois, ou se calhar aqui um tre... Não, vamos ficar aqui, se não quero estar a gastar tudo. Xixis. Está fixe, saltar e mandar logo o... FAU! Epá, epá! Eu já vi essa máquina antes. Escreve-se. Escreve-se. É novo para mim. Vamos ver onde estão os pontos ruins. Talvez possamos colocar uma dessas caixas no caminho. Espere aí que ele viu mais um, mas não viu completamente. Se isto fosse na outra defesa, eu já me tinha visto. Eu sei que vai ser possível. Ana, o que é que estás a fazer? Olha, vamos ver. Volta. E o outro? Ele está ali, tinha ali um trono. Ah, vou ter contigo, espera aí que eu vou ter contigo. Vamos continuar, então. Você está em muitos ruínas antiguas mundiais, eles estão todos assim? Eles têm todos os segredos, mas cada lugar é diferente Não tem nada aqui, não tem nada aqui Está a puxar, ok É uma grande chuva que estou pegando lá Não é que é de areia? Ou mesmo chuva? Então as chuvas, as lãs antiguas, as rãs e as lãs chocadas com algeia Você foi nascido para fixar tudo isso? Sim, mas eu só posso fazer isso se eu encontro esse backup Eu acho que estamos acertando o caminho para o centro de dados Precisamos cortar esse grande edifício na direita Parece que temos que subir Eu estou aqui Outro bolozinho para apanhar Olha, temos aqui as casas que dá tipo, como um atalho Ok, fixe Gostei O que é isto? É o sítio ou é qualquer coisa que vai aparecer? Ou melhor, que andava aí? Não andava aí qualquer coisa? Com uma cauda comprida? Parece que é algum tipo de sala de ensino A porta do outro lado está ligada E mais outro lado está ligada E mais outro lado está ligada Onde está ligada Onde está ligada? Onde está ligada Onde está ligada E o plano de engenharia de planetaria Um grande avião Para as colônias de espaços Onde está ligada Onde está ligada Establish um atalho Dentro do projeto Zero Dawn Status Complete Fase 2 O atalho O atalho Onde está ligada O ataque de esta operação Poder resultar O Zero Dawn A defenda Una eguberto APOLO O especial tratamento Não deve ser levada Para alertar Travis Tate O hacker expert En charge Hades Também É extrema Mência, deve ser exercida Em relação a Dr Sobeck Como um dos Tecnologistas pré-emmináveis Mência de segurança Inquisito A análise completa A questão é conectada. Isso conclui o executivo. Eu pensei que Elizabeth enviou a sua volta aqui, mas ela não. A Far Zenith roubou Gaia. Aloy, por que essa mulher parece assim? Ah, é tudo bem, Pral. Nós parecem igual, porque... Nós somos exatamente igual. Geneticamente idêntica. Mas ela era uma das antigas. Como você pode ser ela? Porque eu não era nascido. Eu era criada. Por uma máquina. É por isso que eu sou mãe. Por isso que eu fui criado como infantil. Eu não entendo. Que tipo de máquina pode fazer uma pessoa? Lembra quando eu disse que o backup é um conjunto de instruções? É mais do que isso. É chamada Gaia. E por um tempo, ela cuidou para o mundo. Até que ela tinha que destruir ela. Então ela fez... Eu... Para trazer ela de volta. Eu sou o único que posso. E esse lugar... É minha última esperança. Você disse que a Deus falou para você quando você foi para a Mãe 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 Mãe. Eles disseram que eles iriam trocar a cópia de Gaia no centro de dados. Então é onde temos que ir. Ok? Então, continuando... Vê-se aí alguma coisa? Olha isso. O quê? Aloy! Aqui! Eu encontrei algo que você poderia usar. A arma. Obrigada, Rol. Deve ser. Depois de você. Vamos lá então. Ah... Fiz gasposo e balançabombas que afetam-me a grande A. Estar a dispara-bombas de gel. Lança-os contra-a-mis para colocá-los no estado frágil. Ok. E ficam vulneráveis. Pacável. Pacável, bicho. Vamos lá então. É por aqui? Será que eu vejo por aqui? Não, é só efeito. É só efeito, tipicamente. Estou sempre a explorar todos os cabelos. É demais. Larga a mulher. Para o chão. É uma caixa de provisões mesmo aos pés. Empacável. A mãe nada à volta. Tudo fechadinho. Parede só? É só parede. Ok. Acho que estamos quase voltando à fora. Boa. Boa. Aquilo é o que eu estou a pensar. Estão na mesma direção que vamos. Aquilo é exatamente o que eu estou a pensar. Estão na mesma máquina. Podemos tentar encontrar uma nova arma nela. Não, não. Espera aí. Está ali com alguma coisa? Vamos testar este então. Estão na mesma máquina. Está ali com uma fase interessante. Essa é o que eu estou a pensar. Eu tenho que pôr o meu abel. A-lhe temos mais, mas eu estou a pensar em uma nova arma. A-lhe tem mais.. Eu tenho que ir porque eu tenho que ir para a corrupção não tem que ir para ela. Cuidado! Cuidado! Parece que podemos cruzar por aqui. Ok. Mais. Um ponto. Ah, eu pensava que ela chegava. Perdi um bocadinho de vida. Isso... Há um milhão de anos, um cara chamado Ted Faro, destruiu todos eles. Hum. Isso é pior. Não. Não. Isto é o vaivém. Depende do que é que está ali à nossa frente. Ah, é os buracadores. Ok, vamos lá então. Temos aqui uma... Dois... ... ... Está fácil então. Não é só dois. Está fixe. Fazer uma recolha. Oi. Oi. Vamos esperar aqui. Vamos esperar aqui. Quem é que... ...uso este? Não uso este? Epapá. Tem umas coisas ainda para apanhar. Menorável fogo. Portanto... Pois. Não diz gelo. Não vamos usar. Hum. Será que eu venho aí? Ah, eu venho aí. Se calhar é a melhor esperar. Ou tu? Ah, não deu a coisa. Ah, dá-lhe. 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 Vamos dar os dois. Vamos dar os dois. Vamos dar os dois. Ok. Primeiro game-omber do dia. Ok. Vai mal. Acontece. Já, mas... Já, é isso. Acontece. Acontece. Ah... Vamos dar os dois com este lado. Podia dar, se também eu ponderasse que tipo. Não estás no New Game Plus? Já queriam. Então vamos fazer assim. Vou esperar... Se quer tem uma numa pedra. Vou aproximá-lo só mais um tempo. Ou então não é preciso. Espera aí. Deixa eu ver se aparece. Já. Assim prefiro. Se me aparecer a dizer ataque silencioso, ele está ali um bocadinho suspeito. Olha, olha, olha. Ele está um bocadinho para o suspeito. Tipo, quem é que está aí? Quem é que está aí pá? Quem é que está aí? Sou eu. Estás a ver o que eu fiz ao teu colega? Podes analisar à vontade. Estou aqui. Vai, barrel. Go, 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 go. Yeah. Olha. Olha-me a tua sua escura. Pidá com a cauda. A cauda é estrangeira muito perigosa. Mas olha, já está. Oh, o que? Onde é que este apareceu? Onde é que tu apareceste? Olha lá. Ai, o que mandou um grito. Olha cá, vá, que já vais ver. Não, 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 não vou superar outra vez. Olha, fiquei preso. Fiquei preso ali. Yeah. Isto ainda vai precisar de um pecho ao outro. Somente. Anda lá, vai abaixo e anda do caraças. Ah, bem, agora vocês ficam todos contentes. Não é? É sempre. Não é? Não, não, não. 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 Então, dize-me algo. Uma coisa. Sona estava bem com você não voltar para a terra sagrada? Como ministra de Nora, ela entendeu por que eu estava obrigada a seguir você. Mas como mãe, ela não estava feliz. Ela estava feliz? Eu não acho que eu vi ela rir. Eu também. Trem de essas coisas. E se eles derrotaram todos os ossos, nós nunca chegamos para o centro de dados. Não há jeito de passar por eles. E eles são tão difíceis para lutar de frente. Podemos encontrar um setembro. Convincar alguns pesquisadores para nos ajudar. Isso levaria semanas, e não temos esse tipo de tempo. Talvez o que precisamos é aquele chuteiro para caer. Que coisa? Como? Vamos descobrir. Espere aqui. Aloy? Confia em mim. E aí ela está. Só preciso sair daqui. Até cortei o diálogo à mulher e tudo. Mas olha, vai mal. Não falo mal mesmo. Eu posso chegar a essa torre. Eu deveria ser capaz de encontrar um caminho para o chuteiro. E aí, bichinho, 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 bichinho. Anda cá, bichinho, que eu vou te matar. Cara... Filha da mãe. Lá caiu a analisar outra vez. Bom... Posso ligar alguma coisa com as pedras? Ah, está ali. Vira costas. Vira costas. É melhor. Tchim! Pau! Um já está. Vamos andar para aqui outro. Uma recolha disto. Ui, ui. Vamos apenhar mais este. Opa! Este viu-me aqui a rastejar. São dois. Que ainda estão aqui dois. Esperem aí. Se é possível fazer de trás. Anda para aqui. Anda para aqui. Anda. 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 Sou sorry. Agora vamos tratar do outro muito rápido. Vamos. 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 Tens ideia que estou aqui? Ou não? Eu disse rápido, mas também fiquei assim um bocadinho tipo. Deixa ver o que é que ele vai fazer. Depois está a analisar. Vamos fazer isto. Olha, mesmo... Ah, pois é, meu menino. Pois é. Tipo, que sou esta risca? Uh. Mais outro. Então, pessoal. Espero que tenham gostado desta nova experiência. Que estou assim a montar. Porque... De momento vou andar fora dos streams, por causa devidamente este problema que estou a ter. E vou tentar focar-me num ponto crucial para poder... Para poder voltar aos streams, não é? Mas, por enquanto, acho que vou dedicar-me assim a este meio de... De vos prestar o meu gameplay. E espero que gostem. Apesar de ter que ser reduzido e... Máximo dos máximos. Até uma hora. Mas vai ter que ser. Mas pronto. Gente. Não para com a próxima parte. Já sabe. Fiquem bonitos. Fiquem bem. E abraços a todos vocês. Nada. Nada. Vamos ver o próximo vídeo. Vamos ver o próximo vídeo.